Galerinha, como vocês sabem, a minha nova casa aqui no Minecraft é cheia de segredos E hoje, eu e meu amigo McFly encontramos um mapa muito antigo E segundo esse mapa, tem um tesouro enterrado em algum lugar embaixo da casa A gente só precisa estar encontrando aonde é esse lugar pra estar cavando e tentando encontrar esse tesouro Mas antes da gente estar começando essa aventura que eu tenho certeza que vai ser muito supimpa Eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês aqui no início do vídeo Então se você também é um aventureiro, clica agora no botão de gostei, tá bom? Deixa muito joinha aqui embaixo e não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal E também de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos E McFly, você sabe por onde a gente pode começar a cavar pra encontrar esse tesouro? Bom, o mapa diz que tem um tesouro enterrado em algum lugar embaixo da nossa casa Então é só começar a cavar É só começar a cavar, você tá maluco? A casa é muito grande, então a gente vai ter que cavar por toda parte? É, mas não tem problema, eu sou rápido Você é rápido? Tá ficando doido? Você tá maluco, McFly? Não, a gente não pode fazer um montão de buracos pela casa que nem você tá pensando A gente tem que encontrar o lugar certo pra cavar Ah, esse McFly é maluco Ah, eu sei, J.P. Neia, fala pra ele parar McFly, para, é sério Tá bom, eu parei, a gente tem que achar em algum lugar certo então É, sim, a gente tem que encontrar o lugar certo porque aí sim a gente pode começar a cavar Então dá uma olhada no mapa, deve ter um X ou alguma coisa escrita É que eu não consigo ver direito, tá tudo muito escuro Tá tudo muito escuro no mapa? Você não consegue enxergar direito? Então é óbvio! Coloca uma tocha e olha através do mapa pra tocha Que eu tenho certeza que deve ter alguma coisa escrita Tá, tá, eu tenho uma tocha, vou colocá-la bem aqui Será que agora dá? Ah, eu acho que deve dar, dá uma olhada, dá uma olhada Deixa eu ver J.P. O que que foi? Eu achei um enigma Um enigma? Eu adoro enigma Então a gente tem que prestar bastante atenção e decifrar esse enigma Lê ele aí, McFly Tá, eu vou começar a ler É, do lado de fora você vai encontrar o local secreto por onde começar Do lado de fora você vai encontrar o local secreto por onde começar Então quer dizer que deve estar do lado de fora da casa A gente tem que cavar do lado de fora E, bom, tá se referindo a casa Então não pode ser no jardim ou aqui no quintal da casa Deve estar em algum lugar aqui, McFly me ajuda A gente vai ter que cavar tudo isso Tá, tá, vamos lá, vamos lá A gente tem que encontrar esse tesouro, é sério Eu me empresto esse machado Tá, fica mais rápido, né? É, assim fica bem mais rápido Eu tenho certeza, o tesouro deve estar aqui E a gente vai ficar milionário Para de me bater A gente tá esquecendo da toca de exploração A toca de exploração? É sério que você tá preocupado com isso? Ai, tá bom Agora sim a gente tá parecendo aqueles aventureiros malucos Que saem em busca de tesouro de pirata É verdade, tá Agora a gente tem que achar, cadê? Ah, é, McFly Eu falei que não tá no quintal Deve estar em algum lugar por aqui Pera, olha só aqui Tem um pedaço de madeira antigo Eu acho que a gente tá chegando Eu acho que a gente tá chegando A gente deve estar perto Pera aí McFly Olha pra isso Tem um túnel Tá, já toquei Eu vou embora, não quero ir não Tem um buraco gigantesco aqui Você tá maluco? A gente acabou de achar É só descer até lá embaixo Mas parece ser muito assustador É, parece ser bem alto isso aqui Mas o tesouro deve estar lá embaixo A gente vai ter que descer uma hora ou outra Então, você vai na frente Vai lá Por que sempre eu tenho que ir na frente? É porque você é o McFly McFly, você tá bem? Pode descer Pode descer? Ah, então tá bom Eu espero que realmente não tenha nada de mais lá embaixo Galerinha, é um, é dois, é três Lá vou eu Uou, meu Deus do céu Calma Que grito foi esse que eu dei? O que que é isso aqui? Por que que tem tantas portas? Eu não sei Parece tudo muito estranho Ah, esse mapa Teve um enigma E agora a gente caiu aqui embaixo E tem mais um enigma E tem várias portas Não dá pra abrir essa aqui de ferro Essa daqui Calma, tá escrito Proibido Não abra Porque será que é proibido? Eu não vou abrir de jeito nenhum Vai que tenha Eu sei lá Algo Uma bomba lá dentro Ah, eu já também me ajudo Eu quero ir embora Dá um pezinho pra mim Um pezinho? Você vai precisar de, sei lá Uns 15 pezinhos pra chegar lá em cima É, eu sou um pouco burro Ai Ai, tudo bem McFly, não se preocupa Porque você tá nervoso Assim como eu E, pera Essa porta aqui Ela só é aberta com uma senha E eu não faço ideia De que senha é essa Ah, supimpa Ah, não, não abriu A gente precisa descobrir a senha A única porta que dá pra gente abrir E que não tem nenhuma placa Escrito que é perigoso É essa daqui Então Ah, eu espero que não tenha Nenhum monstro lá dentro É um, é dois, é três E Uou Aqui tem algumas teias E tem uma plaquinha Escrito Nada aqui Tá abandonado Não tem nada aqui dentro Mas não faz sentido Eles colocarem Sei lá Uma casa aqui Mas não tem nada É verdade, né Tem uma super construção E não tem nada dentro Isso Isso é estranho Se bem que tem Terra E é o único lugar aqui embaixo Que tem terra Mcfly Me empresta uma pá E uma tocha A gente tem que clarear isso E tentar encontrar os segredos Desse lugar JP, eu não sei se é uma boa ideia A gente descer ali embaixo, hein Ah, eu acho que é a única opção Que a gente tem A gente tem que encontrar Esse tesouro Ele deve estar em algum lugar aqui Talvez Ah, pera Ele tá Atrás dessa porta de ferro Só que não tem como abrir ela A gente precisa encontrar Uma alavanca Ou um botão Então a gente vai ter que cavar Talvez o botão esteja lá embaixo Me dê essa pá Tá, pega essa pá E pega algumas tochas aqui Ai, perfeito Mcfly, perfeito Agora sim Eu acho que vai dar Pra gente clarear tudo aqui embaixo Se você encontrar Algum outro segredo Me avisa, hein Deixa eu clarear aqui também E agora Eu vou cavar Eu espero que não tenha nada Vou colocar mais uma tocha Pra enxergar Se tiver algo lá dentro E Olha só Um baú Tem um baú E tá escrito Tá escrito que Tá escrito senha Como assim? Deixa eu ver o que tem aqui dentro Um papel Eu não acredito A senha Deve ser daquela porta Que precisa ter senha É um, dois, três, quatro Isso era óbvio Pera, quem coloca a senha Um, dois, três, quatro Ai, eu não sei A gente devia ter pensado nisso Era tão óbvio Que a gente nem desconfiou Que seria um, dois, três, quatro Vamos testar Pra ver se funciona É só falar Que ela vai abrir É um, é dois, é três É quatro Pera, eu tenho que falar Um, dois, três, quatro Sem colocar esse E no meio Um, dois, três, quatro Abriu Abriu, Mcfly Toma cuidado Pode ser uma armadilha Não sei, pode ser uma armadilha Pode ser uma armadilha Deixa eu ver Ah, vou colocar mais uma tocha Pra clarear Se tiver algo escondido É, não é nada de armadilha Tá escrito aqui Abra o local proibido Boa sorte Tem um baú com Pera aí Com alguns equipamentos Armadura E também um arco É melhor você equipar Porque tem dois equipamentos Pera, mas por que Eles deram equipamentos pra gente? Ai, eu não sei Só sei que tá escrito Pra gente abrir Esse local proibido E Essa placa Tá desejando boa sorte Pra gente Então deve ter algo Muito perigoso Lá dentro Mas JP Tá mandando a gente Não abrir essa porta Ah, eu sei que tá mandando Mas a gente não tem escolha A gente tem que encontrar Esse tesouro Que tá embaixo Da nossa casa A gente já encontrou Só não sabe como abrir Essa porta Você não tem um botão Ou uma alavanca aí, né? É, não Eu só tenho a tocha A tocha não abre, né? É, óbvio que não, né Mcfly? É só uma tocha Então o único jeito De conseguir abrir essa porta É encontrando A chave Ou eu sei lá Então vamos Abrir esse local proibido Fica com a espada na mão Preparado Porque eu não sei O que vai ter aí dentro É um É dois É três E... Uou! Pera, o que que é isso? É um monstro É um monstro Me ajuda Toma cuidado, toma cuidado Ai, tá Vamos usar a espada Pra acabar com ele Ai, meu Deus do céu Me ajuda a acabar com ele Mcfly Ele é muito forte Só que a nossa armadura Tá resistindo O problema é que ele deve dar muito dano sem ela Então se quebrar a armadura A gente tá ferrado É, eu sei Ele é o guardião dos tesouros É, ele deve ser o guardião do tesouro Será que ele engoliu a chave? E assim que a gente derrotar ele A gente vai conseguir a chave? É verdade A gente tem que acabar com ele É, a gente tem que acabar com esse monstro Não deixa ele chegar perto de você Porque, olha Eu tô vendo que ele tem tipo um feitiço em volta dele Ai, eu sou muito ruim nas flechas Eu acho que eu tô te acertando Ai, eu sei, eu sei E ele também tá me acertando agora Ele tá mais bravo ainda Esse monstro é bem engraçado É, parece uma aranha O que que é isso? Eu não sei É uma aranha misturada com um monstro azul Com os olhos tortos e assustadores Tá, tá Acho que agora a gente vai acabar com ele É, eu acho que sim Eu acho que sim A gente vai conseguir acabar com ele Ele não tem como fugir Eu vou usar essas flechas E, calma Ele acabou de dropar dois botões Deve ser o botão da gente abrir a porta E também pra tá saindo de lá Tá, você tem razão Você tem razão Mas certeza que não tem mais nenhum monstro aqui? Não, não Tá vazio A gente conseguiu O monstro guardava a chave desse local E agora é só colocar o botão aqui Abrir E olha só Quanto tesouro Deixa eu colocar o botão aqui pra gente poder sair Entra aí Mcfly Ai, deixa eu entrar Ai, eu preciso clarear esse lugar Olha isso Tem muitas barras de ouro E o que será que tem dentro desses baús? Ó Tem diamante Muito diamante A gente vai ficar rico A gente já tá rico Olha só essas barras de ouro E barras de ferro E barras de não sei mais o que Eu só sei que a gente tá milionário agora Ai, eu quero pegar esse quartzo aqui Ah, o quartzo? Sério isso? Tem tanto minério aqui E você tá pegando quartzo? É que eu gosto muito do quartzo Eu quero fazer o experimento Esse tempo todo Você tinha uma picareta? Eu tinha uma picareta Mas eu não quis te dar Mas Mcfly Se você tivesse me dito dessa picareta A gente não precisaria enfrentar esse monstro assustador Era só você quebrar a porta Você tem razão É que eu não quis te dar a minha picareta Porque eu achei que você ia pegar todo o quartzo Todo o quartzo? Tá bom Pode pegar o quartzo que você quiser Eu fico com os diamantes, tá bom? É que eu vou usar pro experimento Ah, você não quer o diamante, o ouro e os baús? Pera, na verdade tem os diamantes Mas eu não quero o diamante Ah, tá bom então né Mcfly Você é muito maluco É sério Cada vez Cada dia que passa Você fica mais maluco E eu vou precisar de ajuda Pra levar esses diamantes pra cima Então é melhor você me ajudar aqui Só que galerinha Essa foi a nossa aventura de hoje Vocês viram que o Mcfly O tempo todo tinha uma picareta Mas como ele é atrapalhado Então ele esqueceu E não quis me emprestar Se ele tivesse me emprestado A gente não precisaria enfrentar Aquele monstro assustador né Se vocês gostaram da aventura Mesmo assim Clica no botão de gostei Tá bom Deixa muito joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal E também ativem o sininho Pra receber todos os vídeos novos E me segue lá no Twitter e no Instagram Porque por lá eu tô sempre conversando com vocês Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo